Salve galera, décima sexta edição aí do 8 na linha, os caras mandaram a seguinte linha aí, confere aí Então a resposta da linha ficou com o Leandro, ele tem a facilidade de dar o Seat Flip 50 e o Seat Barial Hill, mas o Tade Back ele ficou enroscando um pouco, mas com muita persistência aí ele conseguiu acertar, confere aí mano Bom, acertei a linha aí como vocês viram, agora confere a linha que eles vão ter que acertar aí Então, se os caras não acertarem a linha que o Leandro puxou, o castigo vai ser vim dar os olhos com uma camiseta e dar uma manau de giro no solo Bom, esse foi o Entra na Linha, quero agradecer aí a Canui que tá chegando aí com o canal, fortalecendo Se você quiser comprar qualquer coisa lá no site, fica aqui no link na descrição Use o cupom aí, ó, LB10 pra ter 10% de desconto em qualquer compra aí, ó, ao finalizar a compra É isso aí, mano Agradecer a Rogue aí que tá fortalecendo a nossa camiseta Se você quiser conferir o trampo dos caras, mano, tá aqui na descrição também Facebook, Twitter, Instagram, o blog dos caras, confere que o trampo é uma reta, mano Bom, se você gostou do vídeo, já sabe, clica em gostei, compartilha nas redes sociais, se inscreva no canal Se você já é inscrito no canal, peça pros amigos aí que tá se inscrevendo Quero agradecer aí, ó, os 8.400 inscritos no canal Tamo junto e até o próximo vídeo, galera, valeu Acertei a linha aí, ó, agora confere as linhas Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho